Eu não sei se você lembra, mas no ano passado, eu falei sobre um projeto aqui no canal que ia dar emprego a aproximadamente 100 jovens que estivessem dispostos a aprender programação. Pois agora, eu vim aqui revelar o que aconteceu e dizer que para 2020, no lugar de 100 vagas, a gente vai ter mais de 250. Olá, pequeno gafanhoto! Tudo bem com você? Porque ficou interessado, ficou interessado aí nessa oportunidade que eu acabei de falar ali no início, não foi? Pois não é mentira, eu não sei se você lembra, mas lá em 2019, eu anunciei aqui no canal do Curso em Vídeo uma parceria com a Recode, uma organização não governamental cujo objetivo principal é ensinar programação para jovens de comunidade e que se encontram em situação socialmente vulnerável. E tudo isso é óbvio sem botar a mão no bolso. Você não vai pagar nada por isso. É um projeto social. E é por conta disso que eles têm 100% do nosso apoio aqui do Curso em Vídeo. Ano passado, a gente anunciou aqui que ia ter o processo seletivo. A gente teve um recorde de cadastros por conta do Curso em Vídeo. E eu falei que existiam 100 vagas. 50 vagas no Rio de Janeiro, 50 vagas em São Paulo. Para quem quisesse aprender a programar, se transformar num programador full stack e concorrer a vagas em grandes empresas. Pois eu tenho grande orgulho de dizer, boa parte desses jovens eram alunos do Curso em Vídeo e mais de 80% foram contratados pelo Itaú. E hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ganham salários, em média, de R$4.500. E esse ano, 2020, cara, um ano dos mais difíceis que a gente já vivenciou. E assim, eu tenho 42 anos. Eu nunca passei por uma situação como estamos passando aqui em 2020. Mas eu estou aqui para te dizer, de coração aberto, sim, existem oportunidades. E eu vou, talvez, te mostrar aqui a maior oportunidade da sua vida. Porque as inscrições para o Recode Pro de 2020 já estão abertas no momento em que você estava assistindo esse vídeo. E como eu falei, no ano passado, foram 100 vagas. Foram duas turmas, uma no Rio, uma em São Paulo. Pois a galera da Recode mandou avisar. Agora, esse ano de 2020, no lugar de 100 vagas, vão ser mais de 250 selecionados. Na verdade, o processo de inscrição que está aberto tem mais de 10 mil vagas. Você não precisa saber programar. Você tem que ter de 18 anos até 39 anos. Cara, olha isso. Eles ampliaram ainda a faixa etária. E o único requisito é você ter, dentro dessa faixa etária, você ter uma renda per capita na sua casa de até um salário mínimo. Tem que ser morador do Rio de Janeiro ou de São Paulo, porque são as áreas onde a Recode realmente atua e que tem parceria com essas empresas que vão dar a oportunidade de emprego. Eles, infelizmente, não têm essa parceria no Brasil inteiro, por enquanto. E o mais importante de tudo, vontade de aprender a programar. Você não precisa ter conhecimento nenhum em programação. Claro que, se você é um aluno nosso, você tem a base já. Isso já vai te dar uma facilidade muito grande. Então, o que você está esperando, cara? Corre lá e faz a sua inscrição. E se você não se encaixa nessas possibilidades, se você já vive numa família um pouco mais abastada e que a situação está um pouco mais tranquila, indica esse vídeo, mostra esse vídeo nas suas redes sociais. Todo mundo conhece um jovem ou uma jovem? E nem tão jovens assim. Eu me considero um jovem de 42 anos. Enfim, mostra para essas pessoas, porque elas podem realmente mudar de vida. E as inscrições estão abertas até o final de junho, até o dia 26 de junho. Mas corre, porque você tem que se inscrever e fazer três cursos grátis que existem lá. Esses cursos são bem tranquilos, mas eles vão servir para fazer uma seleção prévia. Porque desses 10 mil alunos que vão se inscrever, apenas 700 vão passar para um próximo passo, que é um hackathon virtual. Esse hackathon acontece dia 13 de julho. E dali, vão ser selecionados os candidatos. E no final de agosto, dia 24 de agosto, sai a lista oficial dos mais de 250 alunos que vão fazer parte, não de duas turmas, de quatro turmas. E esse ano tem uma grande novidade. No ano passado, eu falei que eram aulas todo dia, presencialmente, em uma instituição de ensino. Só que agora, por conta da pandemia e de toda essa situação que a gente está vivendo, esse curso de full stack vai ser 100% online. Então, você vai ser acompanhado ou acompanhada diariamente pelos professores da Recode e vai se transformar em um programador ou em uma programadora full stack e aprender tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, React, Node.js, MySQL e até mesmo Python. E para se inscrever, cara, é muito fácil. Você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui desde o início do vídeo? Se você está vendo no computador, abre a câmera do seu celular e aponta para esse código aqui. Ou então, você vai acessar esse endereço que está aparecendo aqui embaixo, que é o recodepro.org.br. Aí você vai clicar lá em cima no menu em processo seletivo e vão ter dois botões muito importantes. O primeiro é para você ler o regulamento. Leia com toda atenção para ver se você realmente se encaixa em uma vaga. O segundo botão é o botão de se inscrever. Você vai colocar os seus dados e vai poder concorrer a uma dessas vagas para se transformar em um programador ou uma programadora full stack. E mais uma vez em 2020, o Itaú está com grande parceria com a Recode e provavelmente vai empregar boa parte dessa galera. E você pode ser uma dessas pessoas. E se você for do canal do Curso em Vídeo, eu vou ter uma grande felicidade em saber disso porque a galera da Recode me avisa e se tudo der certo, se tudo melhorar, eu posso ir até a sua formatura para te dar um abraço. Então é isso, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota. A sua vida pode mudar em 2020. E você pode lembrar desse ano não como o ano onde nós sofremos pra caramba. E, convenhamos, estamos sofrendo. Mas para você, esse ano também pode ser conhecido como o ano da sua virada. Eu, sinceramente, estou na torcida por você. E aí, pessoal? Eu sou o André, sou de São Paulo Capital, ex-aluno da Recode Pro. E a Recode transformou a maneira com a qual eu enxergava as possibilidades em minha vida. Foi dentro da Recode que eu pude perceber que eu tinha um leque de opções muito mais extensos do que eu imaginava. E foi justamente depois de perceber isso que eu pude fundar a minha startup. Então, se você tem o interesse de transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas próximas a você e até mesmo na sua comunidade, eu te faço esse convite pra que você faça parte desse projeto que eu tenho certeza absoluta que vai somar muito nessa sua jornada. Então, fica aí meu convite. Espero que você goste. Espero que você consiga alcançar o que você almeja. E boa sorte aí no futuro. Abraço. Oi. Eu me chamo Antônia Luciana e fui criada na cidade de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Em uma única frase, posso resumir que o Recode Pro é a oportunidade. Durante o curso, pude aprender sobre tecnologias e como me tornar uma boa profissional. E o resultado disso é que hoje eu trabalho como engenheira de software no Itaú. Eu tô aqui pra convidar você e muitos outros jovens para que possam recodificar suas vidas, assim como eu. Até mais! Olá, eu sou a Bruna, falo aqui da Zona Sul de São Paulo. E a Recode mudou a minha vida como um todo, tanto na parte pessoa como profissional. Se você quer ter a oportunidade de mudar a sua vida através da tecnologia e impactar positivamente outras pessoas, vem pra Recode. Vai valer muito a pena. Olá, me chamo Bruno Medeiros, sou aqui do Rio de Janeiro e eu estou aqui pra dizer pra você que mesmo sem ter nenhum conhecimento em tecnologia, a equipe da Recode me preparou em programação e hoje eu estou empregado em uma das maiores empresas da América Latina. Mesmo que você não saiba de tecnologia, a Recode Pro é pra você. Vem pra cá. Tchau! Oi, meu nome é Midian da cidade de São Paulo. A Recode, ela transformou a minha vida me tirando da zona de conforto e me desafiando através da persistência e acreditando que juntos podemos chegar mais longe. Se desafie você também e participe conosco dessa jornada. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou da cidade do Rio de Janeiro e eu me formei no projeto Recode Pro, que foi algo muito importante pra mim na minha carreira e também no meu caráter. Então, eu digo que sim, você deve abraçar o Recode Pro, é algo muito legal de se fazer parte. Então, venha, faça isso, faça parte disso e Recode Fix, tá? Até mais! Olá, meu nome é Alan, tenho 29 anos, sou de São Paulo, capital e tive o prazer de participar do primeiro projeto do Recode, onde ela mudou minha vida de uma forma absurdamente incrível, abrindo as portas do mercado de TI, não só para mim, mas para todo o resto da turma. Hoje eu sou engenheiro de TI no Itaú, graças ao curso da Recode. Então, se você está em busca de uma nova oportunidade, não perca tempo e se inscreva logo no Recode Pro.